Vamos fio, mamãe pôs edredom aí pra você levantar, né? Pra ficar deitado. Olha lá o sapinho do balsam. Você não quer o sapinho do balsam? Vai lá pegar o sapinho. Por que você tá olhando isso? Hum, tô olhando a árvore pela janela. Tô mostrando o arranhão no seu rosto. Os arranhões e a sua coceira. Vamos fio. Tem que ficar duas horas por dia aí. Ai, ai. Se não reclama, dê. Tá, eu aproveito. Papai não vai gostar de ver se é assim. Hein? Vamos levantar? Vamos? O que você tá vendo aí? Vai lá pegar o sapinho do balsam. Vai. Xiii. Ó. Dois minutos você não levantou daí ainda. Isso. Vai, levanta o bundão. Vamos levantar? Ai, credo. Babando. Ai, que babão. Vamos, babão. Ó lá. O balsam tá tocando sozinho, ó. Vai lá. Hein? Vai lá, menino. Vai lá. Vai, babão. Vai lá, 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 babão.